E bárbaro, ontem no Cidade Alerta, todos ficamos chocados com a morte de uma professora, de uma mãe. 14 facadas, inclusive, no pescoço por um homem descontrolado, possessivo, doente e supostamente até drogado. A Miriam Anastácia da Silva, de 49 anos, foi morta pelo ex-companheiro que ela já queria se separar. Eles viviam sobre o mesmo teto, mas não dentro da mesma casa. Ele ficava no carro na garagem e ela dentro da casa. Ontem à tarde, ele matou a ex-companheira porque ela não queria reatar o relacionamento. Foram 21 horas, praticamente, 20 horas de busca, caçada, incessante dos policiais da Delegacia de Homicídios, policiais que trabalham na Nona Regional, aqui de Maringá, e outros policiais de diversas delegacias convocados para essa caçada para prender esse homem que era considerado foragido. E a prisão dele, dentro do flagrante, era essencial para manter esse assassino. Não é acusado, assassino atrás das grades. Afinal, com ele, foi encontrada a faca do crime. A reportagem é de J. Júnior. E olha só, chegando aqui na Delegacia de Homicídios, nesse momento, o Edivaldo que estava sendo procurado nas últimas horas pelo assassinato. Edivaldo, explica o que foi que aconteceu, o que te levou a fazer isso? É o vagabundo Bisteca, aquele vagabundo. Onde é o Bisteca? O pé Silveira, rapaz. O que você matou? O que é o vagabundo Bisteca? O que você matou ela? O que o Bisteca tem a ver na história, Edivaldo? O Bisteca tem a ver na história, Edivaldo? Aproveitador, olha o site aí. O Edivaldo Salomão, de 50 anos, o motoboy que assassinou a própria esposa Miria, lá no Jardim Parigô, passou a ser o homem mais procurado nessas últimas horas aqui em Maringá. Praticamente todos os policiais de todas as sessões investigativas aqui da 9ª Subdivisão estavam empenhadas nas buscas a serem feitas por esse homem. Ele que fugiu depois de ter aplicado algo em torno de 14 golpes no pescoço da ex-companheira a Miriam, que era uma professora de 49 anos aqui de Maringá. A polícia nessa madrugada esteve em cidades da região, como na região de Colorado, região aqui também para Iguatemi, Mandaguaçu, outras áreas, até que encontraram ele agora próximo de Aquidaban. Faz alguns minutos. As equipes, desde o acontecimento, da tarde de ontem, à noite toda, madrugada, o delegado Diego empenhado de madrugada, todas as equipes da homicídios, hoje, como você disse, 90% dos nossos policiais empenhados nessa situação. Um fato muito importante, a gente não pode admitir isso, e a reprimenda vai ser feita, ele vai ser autuado ainda em flagrante pelo crime de ontem. E ele estava realmente lá na área rural de Marial? É, estava ali no distrito de Aquidaban. Nós estamos diligenciando com relação à motocicleta utilizada, parentes que ele tinha, e conseguimos, então, identificar uma propriedade rural que ele poderia estar ali omisiado. E os policiais, como você disse, acabaram de efetuar a prisão dele lá, inclusive com a faca que ele utilizou para cometer o feminicídio. No depoimento, que já foi finalizado, ele alega o quê, doutor? Sim, ele foi interrogado, ele alega que, de fato, ele confirma que foi o autor do crime, e ele alega a motivação, a questão de ciúmes. Ele fala que, para ele, a mulher estaria traindo ele, com vários conhecidos dele, e isso estaria deixando ele muito mal, inclusive estaria sendo também vítima de algumas brincadeiras de amigos próximos, né? Então, por conta disso, no início da noite de ontem, ele foi até a casa dele para tentar tirar a satisfação da mulher, para saber se, de fato, ela estaria ou não traindo ele, quando, então, ele perdeu a cabeça, sacou de uma faca e acabou matando ela violentamente. Claro que essa é a versão dele, né? Sim. O outro lado da história também, você já ouviu mais alguém? Então, a gente ouviu alguns familiares na manhã de hoje, mas todos foram unânimes, no sentido de apontar que, na verdade, isso tudo seria coisa da cabeça dele. A mulher dele já tinha um problema, relatados problemas com ele, já no sentido de que ele não estaria bem da cabeça e tudo mais, que ele estaria acusando ela de se realmente está saindo com outros homens, mas, segundo os familiares que nós ouvimos, isso não existiria, isso seria coisa mais da cabeça dele mesmo. Aí, o doutor, falando exatamente o que eu estou recebendo aqui de informações, a gente já recebia algumas outras informações também, né? Descobri aí quem é o tal do Bisteca. Bisteca, na verdade, é o ex-patrão dele. Vieram juntos do Mato Grosso para cá. Coisa da cabeça dele. Bisteca é o ex-patrão, o apelido desse aí é Bidu, né? Tem nada a ver. Coisa da cabeça dele, para você ver, a audiência do programa é fenomenal, e eu não posso deixar de ressaltar isso, que a matéria está no ar e a informação chega para a gente. Parabéns ao delegado Adão, parabéns ao doutor Diego, à equipe de investigação da Delegacia de Homicídios. A cada dia que passa, eu venho me surpreendendo com a qualidade, o profissionalismo dos policiais que trabalham na Delegacia de Homicídios. Diferente de muitos lugares onde eu trabalhei, a resolução dos crimes aqui, se não imediata, em poucos dias, e aqui não tem essa de tapar o sol com a peneira. Quem tem problema com a polícia e quem tem problema com a Delegacia de Homicídios, precisa dormir com as barbas de muro. Eu já já vou voltar a falar desse assunto, porque o Jota foi lá no bairro, conversar com amigos, familiares, e saber quem era essa mulher, que foi morta de forma tão covarde por esse assassino. Olha, a nossa equipe voltou ao local do crime, conversou com vizinhos e, segundo eles, o suspeito, ele tinha uma personalidade difícil. Era gente boa, segundo as informações que eu estou recebendo aqui. Mas depois que começou a usar drogas, foi onde ele perdeu todos os caminhos legais. Os caminhos dele acabaram se transformando em possessividade, em agressão, em violência. Jota Júnior traz mais detalhes pra gente na reportagem. Jota. No portão da escola, a Dona Maria se emocionou ao ler o cartaz de luto junto com a neta. A garota foi aluna da educadora morta. Eu mostrei pra ela ontem à noite ainda, ela falou, Oi, vovó, é a Miriam. Ela foi a minha professora. E a senhora, qual que é o sentimento da senhora? Dói por dentro, né? É uma coisa que dói, que... É uma coisa que a gente não sabe como a gente explicar. O centro de educação, onde Miriam Atanásio da Silva dava aulas, suspendeu as atividades. A professora de 49 anos foi morta com cerca de 14 golpes de faca na altura do pescoço. Segundo a polícia, o assassino foi o ex-marido, o motoboy Edivaldo Rodrigues Salomão, de 50 anos. O crime aconteceu na casa onde eles estavam morando, há cerca de sete meses, no conjunto Parigô de Souza, em Maringá. Edivaldo e Miriam tinham dois filhos e estavam casados há 31 anos. Era nesse carro que Edivaldo estava dormindo nos últimos tempos. Isso porque, segundo a família, o casal estava em processo de separação. Viviam um relacionamento conturbado. De acordo com a polícia, depois de matar a mulher, o assassino ainda ligou para o SAMU avisando o que tinha acontecido e fugiu depois de passar pela casa de alguns parentes, aqui mesmo, próximo do bairro. Miriam, a educadora, estava debilitada em processo de recuperação de uma cirurgia que fez recentemente para a retirada do útero. No IML, conversamos com alguns parentes. Eles estavam à espera da liberação do corpo e não quiseram gravar entrevista. Conforme alguns parentes, Edivaldo era o oposto da esposa, considerado um homem de personalidade difícil. Eles tinham essa mania de querer encarar a gente, sabe? Então, a gente via que parece que não era uma pessoa bem normal, sabe? O velório e sepultamento de Miriam estavam marcados para acontecer ainda essa tarde em Maringá. Gente, se estava em casa, aceitar essa separação não é boa, né? Porque isso não justifica. O que ele fez não justifica. Dói por dentro saber como é uma mulher, uma guerreira. Foi tão assim, brutamente, o jeito que foi morta. Olha, é lamentável, é triste quando você vê uma situação como essa, onde você vê um homem descontrolado. E assim, até familiares disseram que ontem ele teria usado cocaína. Não é uma informação confirmada, mas os familiares acreditam que ele teria usado cocaína. Descontrolado. Criou na cabeça dele que pudesse haver algo com o ex-patrão dele. Olha só a loucura que a droga faz com o ser humano. E acabou tirando a vida de uma mulher, de uma mãe, uma professora, uma trabalhadora, uma mulher que lutava de forma correta e honesta. E é isso que as drogas fazem. Não só o desequilíbrio emocional, mas a destruição. Não, porque os filhos agora vão ter o pai preso e não vai ter perdão. Quem não existe perdão? E a mãe morta. Infelizmente, a professora foi enterrada na tarde de hoje, aos 49 anos de idade, vítima de um covarde, de um assassino, que foi encontrado com ele, a arma do crime. Os nossos sentimentos aos familiares, aos filhos, e a todos aqueles que eu tenho certeza que estão nos assistindo agora, que conheciam a luta diária dessa mulher, dessa trabalhadora, dessa batalhadora, que teve a vida ceifada por um covarde. Vem comigo.